Hoje, pra mim, a minha mentalidade mudou. Eu tava orando, assim, e aí eu falei assim pra Deus, eu não tenho força pra suportar tudo que eu já suportei. E o Senhor nunca me abandonou. Me deu força, me deu coragem quando eu tive medo, me deu ânimo quando eu quis desistir, quando eu quis desanimar. Eu só confio que tudo tem um propósito. Não é só pra mim, pra minha alma, pra minha vida espiritual, pro meu dia a dia, mas também pras pessoas à minha volta. Então, Senhor, eu quero agradecer, porque a vida me tirou muita coisa. Muita coisa que o Senhor poderia não ter permitido. Mas aí eu não teria a mentalidade que eu tenho hoje. O Senhor começou a escrever a minha história de uma forma diferente, que não era do meu controle.